A proteína é um nutriente fundamental para o bom funcionamento do corpo. Ela é um dos componentes da estrutura do nosso organismo, como músculos, órgãos, pele, cabelo e até dos ossos. Todos sabemos o quanto ela é importante para a nossa saúde. Mas você sabe o que é a proteína? A proteína é um macronutriente formado por um conjunto de 20 aminoácidos. Esses aminoácidos se combinam de milhares de formas diferentes, formando milhares de tipos de proteínas. Uma maneira muito interessante de entender a proteína acontece quando ela é comparada com uma palavra. Assim como cada letra forma uma palavra, cada aminoácido forma uma proteína. E se as letras ou a posição delas forem modificadas, modifica-se também a palavra. Da mesma forma, se os aminoácidos ou a posição deles são modificados, modifica-se a proteína. Existem 20 tipos de aminoácidos. Nosso corpo é capaz de produzir 11 deles, chamados de não-essenciais. Os outros 9, os essenciais, só podem ser obtidos por meio da alimentação. Por isso, a importância da ingestão adequada de proteínas diariamente. Ainda temos muito mais para falar sobre as proteínas e outros nutrientes. Acompanhe todos os vídeos nesta série especial.